Olá, seja bem-vindo. No vídeo de hoje, você irá descobrir quem foi Leonardo Fibonacci. Leonardo Fibonacci foi um importante matemático italiano que chegou a ser nomeado como o primeiro grande matemático europeu da Idade Média. Agora um pouquinho de sua vida. Fibonacci era filho de um próspero mercador, um fato muito importante porque Fibonacci esteve em contato com outras culturas e com a matemática desde pequeno, além de que seu pai pôde bancar seus estudos. Fibonacci prestou serviços à corte do imperador, teve contato com a cultura árabe e dedicou-se ao estudo da matemática e da ciência. Por ele ter tido contato com a cultura árabe, desde muito pequeno, Fibonacci teve contato com os números e o sistema de escrita árabe, que vai ser muito importante no futuro. Quais são as suas contribuições para a ciência? Lembra que eu disse que Fibonacci teve contato com a cultura árabe? Pois é, Fibonacci foi o responsável por introduzir os algarismos arábicos na Europa. Fibonacci descobriu a sequência, que posteriormente veio a se tornar a sua sequência, sequência de Fibonacci, e o número de ouro. A sequência de Fibonacci é uma série de números onde cada número é a soma dos anteriores, começando pelo número 1. O número de ouro. Se na sequência de Fibonacci, os números são obtidos através da soma dos seus antecessores, para se obter o número de ouro, a gente faz uma divisão, uma divisão dos números anteriores. O número de ouro é o representante matemático da perfeição na natureza. Muitas construções gregas e obras artísticas apresentam este número como base. O número de ouro é o número de ouro é o número de ouro, a gente faz uma divisão das quadras. Obrigado.